O presidente da comissão de vereadores que investiga supostas irregularidades na EMURB, empresa municipal de urbanismo de Rio Preto, disse que vai protocolar uma ação na justiça para continuar com os trabalhos da SEI. Essas imagens são parte das oitivas feitas nas últimas semanas. O prazo de acordo com o legislativo da Câmara Municipal terminou na semana passada, mas o vereador Marco Rilo discorda. Por isso, ele vai tentar uma decisão liminar para dar sequência às oitivas que estavam sendo realizadas. Caso não consiga uma decisão favorável, ele afirmou hoje à nossa produção que vai concluir o relatório e encaminhá-lo para o presidente da casa.